Oi gente, se apoia o Zen, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, pra mais um vídeo de Brawl Stars, eu tô com o meu irmão e o Zen também. Então gente, a gente vai jogar no novo modo aqui, Cidade Caótica. Que saiu hoje, né? Olha, primeiro eu só olho meu hoje, ele tá muito tentadora. Olha aqui, Última Chance, essa peça linda que eu gosto também muito dessa skin. É a única skin que falta pra mim, mas eu não vou comprar. Pacote de reações que eu já senti vontade de comprar. E o Corvo Branco que tá muito lindo. O que você não compra? Aqui, ó. Ah, por causa das gemas pras skins. É, eu vou dar pras skins. E vamos pegar essa aqui, já bora começar. Mas então, ele vai de bi, né? Você vai de bi, né, Zinho? Ah, é, eu vou de 8 bits e você vai de Shelly. Shelly, velho. Nessa primeira partida. Shelly? Você não sabe jogar? Nem um pouco. Cadê, cadê, cadê? Aqui. Mas vai poder escrever. Mas, ó, cuidado com o especial. Aqui, por favor. Cuidado com o especial por causa que você não pode quebrar os prédios. Aqui, ó. Ah, nois. As coisas que você complicou, velho. Complicou demais. Mas vai, eu vou prestar atenção. Tá. Então, muito cuidado. Eu vou tentar sempre acertar o vovô. Você acaba acertando o prédiozinho. Não, mas presta atenção. Mira, mira antes. Eu vou mirar, óbvio que eu vou mirar. Mas mira, de um... Mira, antes de você atirar, você pensa. Você mira e aí vê se no alcance tem... Bora, bora, bora. Tem algum prédio. Mas eu gosto de ter que chegar perto do vovô pra lançar meus prédios. Me fecho. Sim, só que se tiver, tipo, no alcance algum prédio, você não atira. Espero quando... Ou, pelo menos, sair numa posição que não tenha algum prédio na frente. Nossa, já ficou bravo. Aqui, ó. O alcance da minha poder tá. Já vai destruir. 65% de vida. Nossa. Morri. Ainda tem bastante. Consegui lançar um especial sem quebrar nada. Ainda tem bastante pra ele destruir, então tem como ganhar ainda. É. Não é tão difícil assim. Não é tão difícil. 53% da dificuldade normal. A gente tirou muita vida dele. Realmente. Tá lindo. É por causa do especial da... Eu sei. Bora, bora, bora. O problema daquele é que ela tem que ir dando de perto, velho. Isso não é nada legal. Boa. Olha aí, galera. Não é tão difícil não. Achei que ia ser muito difícil. Acho que... Também, né? Quando os youtubers jogaram aplicados de desenvolvedor, foi muito difícil. Já vai acabar. Nenhum eu também consegui ganhar. Só um grupo lá que tá com LED. Pronto, já. Sim, é LED, o... Mais lindo que eu tô. E outro... Eu não sei quem. Mais lindo que eu tô. O novo da Copa Baby era esse. Ah. Aí... Mas sem fixos. Uhul. Sem fixos. Aí a gente... Não, 140, gente. Bora tentar mais uma. Se a gente perder, a gente começa o banho. Beleza. 140, gente. Que aí vocês vão ver ainda qual que vai ser o banho. Vamos pegar. Uhulzinho, tá caladão, hein? Eu quero ver ela, por favor. Ah, tá. Gente. Aí, né, pô? Ah, eu nunca lembro. Qual que é a sua posição? É do alcance da torreta ser muito maior. Ô, internet. Olha isso. Olha o alcance da torreta. Ah, você assistiu algum prédio? Não. Eu já tinha disponível lá, né? Sim. Na hora que ela assistiu o especial, a gente disse não. Não, não sei o problema. Não, eu tô tomando cautela. Tô guardando o especial pra quando for preciso. E quando eles tiveram uma posição boa pra você usar. Eu não, eu perdi o especial? Como se eu tiver perdendo o especial, eu nunca perdi. Bora, bora. Se você não usou, você não perdeu, não? Sim, eu tirei o dedo da mira, né? Não sei se realmente usou, porque às vezes dá um... Não, não. Às vezes eu morro antes de ele realmente começar. Bora, bora, bora. Não, não usei. Cuidado com o especial. Aí, boa. Usou certo? Ah, pô. Dribble. 28%. Aí, galera. O inicio é bem tranquilo. Eu achei que a gente vai conseguir, velho. Eu acho que eles deixaram ele bem mais fraco. É, antes de lançar. É, acho que eles viram um sentido do desenvolvedor. Ficou muito difícil. Por causa que eles estavam na dificuldade normal pelo caminho ainda. Aí, ainda falta 29%. Acabou. Mais uma vitória. Bora, filho. Agora eu já é veterano, né? Aí, galera. A gente já vai chegar em Santos. Mais 140 gemas. Só quando você não começar a fazer o bug, aí a gente vai subir muito. Mas, meu Deus. Só quantos a gente vai conseguir o bug? Como assim? Gemas? Oh. Estou com 31 caixas grandes. Meu Deus. Juntando com mais 13 aqui dá... 44 caixas grandes. 32 caixas grandes. 8. Ah, mas 8 eu tenho que fazer bastante coisa. Você tem que me ganhar um pra lá. Gente, com essas caixas. Quando a gente perder, a gente vai começar a fazer o bug, né? Assim. Então, bora. Vocês vão ver, galera. Aí, agora, a gente tá aí tranquilo. Se a gente começar a fazer o bug só no insano, aí eu vou no insano 16. Pra deixar a conta marcada. Insano 16. É, naquele bug lá que a gente fez, né, galera? Depois que descobriram que dava pra jogar no lago. No outro lago, quer dizer. Que aí a gente não tava mais conseguindo. Era só jogar no outro lago que aí a gente ia conseguir todas as vezes. Morreu. A gente não descobriu. Calma. Ele não morreu ainda. Acho que nenhuma vez, né? Não, Zinha, pera. Não. Nossa. Não tá sobrevivendo. Não sei lá. Já vou nascer. Por um segundo, já vai nascer. Cinco, quatro, três, dois, um. Ah, isso é quebrou o bug. Quebrei. Quebrei um pedacinho. Ai, droga. Essa é que eu vou mal. Claro que a gente não pensa. Essa é quase que eu fui. Vamos lá. Bora, bora. Por favor, pare de ficar bravo. Não sei se é especial ainda. Ainda bem. Morreu na cena boa. E galera, a gente só é tranquilo assim, porque quando ele não fica bravo ele não ataca a gente. Senão a gente já tenha morrido os três faz tempo, né? Não sei se é rabada. Primeira vez que ele tá rabada. Rabada. Vai, vai, vai. Já vai acabar, já vai acabar. Ai, você vai acabar. Aí ainda falta 31%. Tá muito tranquilo. Acho que talvez esteja sendo mais fácil. Ia ser o mais difícil. Vai ser o mais fácil no final. Agora o insano? Não, veterana. Agora o mestre. Mestre. Nossa. A gente nunca chegou no insano, nem o robô chefão. Eu, pelo menos. Não, a gente já ganhou o robô chefão. Na última partida que a gente ia jogar no dia, galera. Por causa que era domingo. E aí a gente jogou meia-noite lá. Não, na hora que ia dar... Quando ia dar meia-noite a gente jogou a última partida. E aí a gente ganhou. Tava muito difícil. É mestre mesmo. Aí depois de mestre é... Insano. Insano já. Nossa. E o veterano? Já passou do veterano? Veterano é mestre. Ah, tá. Foi o que a gente ganhou no último. Ah, velho. Sai de perto dos prédios. Tem que estar bom ainda. Ai. Nossa, ele tá sendo muito rápido. O filho ainda tá com menino, tá? E eu ainda usei o especial, né? Aí, vamos chegar no insano sem fazer o... Ui, eu não sabia. Eita. Tá nascendo com capulão? Aí, já vai nascar. Ficou especial, bicho. Hora da faça de feição de boa. Ficou especial. Ficou especial. Cuidado, cuidado. Acho que essa gente não vai conseguir, não. Tá de 47. 47. Ainda tem 48% da cidade ainda pra gente subir. Aí, ele tem que mentir a você. Bicho, já era. Bicho, é. É, ele pulou aí em cima de você. Não, ficou vivo. Agora eu falei pra ele. Ah, tá. O chefe. Ah, eu não era, não. Morrei. Morrei. Claro que a gente consegue terminar. Ixi, agora tá mais difícil, hein? 34% ainda pra ele. Mano, ele ficou bravo muito rápido. Quer dizer, 29% de vida dele. E tem 31% de vida da construção, gente. Pra ele destruir. Isso aí, isso aí, isso aí. Não, não, não. 3, 2, 1. Aí, nasceu, nasceu, nasceu. Aí, boa. Tem que pegar a minha vida aqui. Pode usar. Cuidado pra não destruir. Ai, velho. Ai, velho. Eu sou muito burro. Meu Deus do céu. 4, 3, 2, 1. Tá bravo. Tá bravo. Pelo menos ele não vai tacar a cidade. Tá bravinho, tá bravinho, tá bravinho. Hum. Aí, aí, aí. Bora, bora, bora. Agora ganhamos, sim. Ah, não, 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 não. Ele não tá bravo. Vai, vai, usa. Mata, mata, mata. 4% de vida. Não dá, velho. Não dá, mano. 4% pra ele destruir só. Já era. 2%... Já era. 3% de vida. Velho. Mas agora... Deixa ele não dar dano, mano. Agora a gente vai começar a fazer o banho. Bora lá. Galera, o meu irmão já tentou ir de gay. Ou eu já tentei. Não deu certo. A gente vai tentar agora com o zinho. Se vocês estão vendo isso, é por causa que deu certo. Bora. Tem que dar certo. Tem que dar certo. É muito difícil, galera, empurrar do jeito certinho. Se vocês não sabem qual que é, é o do vídeo do BR Pro Master aqui no finalzinho do vídeo dele. Bora, bora. Ó, e tem que empurrar naquela parede. Naquele prédio. Empurra no prédio. Ah, não. Deixa. Ah. Eu acho que tem que empurrar bem pro cantinho, que ele ficou atacando do lado do prédio. Acho que tem que ser isso. Aí, pronto, pronto. Aí. Vocês viram, galera? Ele ficou bravo. Ele ficou atacando nada. Não é atacado pra... Sim, aí quando ele fica bravo ele para, só que aí depois... Não dá pra fazer de novo. Não dá pra fazer de novo. Mas o mais importante morrer, né? Calma que ele já vai negociar. Pelo menos foi comprovado que dá pra fazer. É, foi comprovado que dá pra fazer. Só que é bem complicado. É. Não é... Não é atacado do lado da construção? O seu está aqui na diagonal. Tem que ir, vai. Ah, não. Vai, nessa aí. Nessa aí. Não, não, sai. É um caminhão. É, tipo, tá indo. Ah, não, bugão. É, uma vez a gente conseguiu mostrar aqui. Tem como, né? Não, sim? A gente tá aí com uma coisa difícil. Ai, socorro. Ou ele chegou nos dois. Ah, agora já é. A gente conseguiu mostrar que esse bug existe, pelo menos, né? É, só não é fácil de fazer. Não é nada fácil. Vamos agora pra composição que tava dando certo, pra ver se tá agora a gente consegue chegar pelo menos no insano. Joga do jeito que você tava jogando, que tava bom. 8-bit. E aí você vai de biose. E aí você vai de biose. É que é muito difícil fazer o bug, galera. Eu tava... Eu era confiante que eu ia conseguir chegar no insano 16, mas é muito difícil. Depois, a gente pode tentar estudar mais pra ver se a gente consegue. Bora. Bora lá. O mais deu certo. É. Agora vai dar certo. Aquela lá que a gente perdeu foi por muito pouquinho. Nossa, eu senti de mão, viu? Agora que eu mudei de brava, eu não tô mais falando. E galera, quando eu fui de game, eu não fui. Eu entendi também. Boa. Como é isso? Aí, galera, esse poder estrela tá muito bom. Esse meu poder estrela tá muito bom pra usar. Por causa que aí vai nos três, né? Dá pros três usarem. E um destorte do outro ainda. Que aí vai ser muito importante que vai dar muito mais dano. Ainda mais quando a Bi for usar o ataque que dá mais dano, né? Quando eu tiver aqui. Aí tá muito bom mesmo, 8-bit. Principalmente com esse poder estrela. Nossa, 59% ainda pra ele destruir. E ele tá com 54% de vida. Nossa. Eu acho que não vai dar não. Vai dar sim, tranquilo. Vou usar aqui. Não sei. Vim, me sei. Ai, velho. Pode usar o super. Ah, não. Agora tem que perder. Vamos ver. Vai, usa. Vamos tirar. Peraí de novo. É, não. Não, 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 não. Não morra. Yeah! Então não tem um forte. Você só salvou. Eu acho que ainda vai, tem. Dá. Tem segundos pra nascer. Dois. Ai, socorro. Três, dois, um. Aí, na hora. Duas vezes, hein, galera? O acessório me salvou. O acessório tá salvando. Por muito tempo e com um pequeno espaço de tempo entre as vezes que ele... Sim, ele acabou de ficar bravo e já voltou. Ele tá bravo de novo, velho. É muito rápido. Para ele atirar, para ele atirar. Que aí você vai ir para a vida. Ai, você tá dando. Boa. Passou na hora. Vai, destrói ele, destrói ele. Sai de perto de mim. Vai, vai, vai. Dá pra destruir. Treze por cento. Vai, vai, vai. Vou nascer agora. Não pula. Aí ele pulou. Vai, vai, vai. Gruda nele, gruda nele. Vai, vai, vai. Vai, vai. Usa o super. Usa o super. Usa o super. Aê! Aê! Portando três, três cento da cidade. Três por cento, velho. Vai. Última parte de mim, agora. Finalmente. Vamos completar o instante. Vai. Última. Insante. Ou a gente consegue... Ou a gente vai de... Insano 2. Ou a gente passa por... Ou a gente ganhou o instano. Ou a gente perde o instano pra finalizar o vídeo. Espero que a gente finalize com um chave de ouro. Acho que dá. Aos três anos e setenta mil de vida. É, ele aumenta bastante a vida, velho. Boa. Pior que nem avisa, velho. Aí, ó. Do lado ele fica bravo. Sim. Ele fica bravo quando ele quer. E eu vai ficar insano decido em um minuto e meio. Meu Deus. Nossa, velho. Nossa, insano decido. A gente consegue acabar isso. Nas outras, eu acho que foi menos de um minuto e meio, né? Ele é sem isso, mano. Ele acabou de... De... Sair do bravo, mano. Isso é muito roubado, velho. Muito roubado. Ufa. Fica assim. Na hora que ele ia me finalizar, ele ia deixar de ficar bravo. Cinquenta segundos, velho. A gente tá fechado. Então, o chefe é o mais difícil. O chefe é o bem mais difícil. Só que tem umas vantagens, né? Pra gente. Tem umas facilidades. Que ele se distrai bastante com os prédios. Prédios e prédios. Só que a gente também não pode destruir os prédios. Olha, eu deixei ele lento e ele ainda é rápido. Sim. Muito apelão. Ele é muito rápido quando ele tá bravo. Só decidi em... Não, calma. Não acredita. Ó, vou usar aqui o meu especial pra gente tá mais dano na ele. Vixe, eu acho que daqui a pouquinho ele vai ficar bravo. Nasce aqui, na hora. Bravo. Sim. Vai, velho. Ele vai ficar ensandecido. Olha o tamanho do meliante. Olha o tamanho do meliante. Três. Dois. Um. Dá cinco. Já era. Cinco por cento. Cinco por cento. É, gostante. Uou. Esse especial foi muito bom. Mas não vai dar até ele. Não vai dar. Quinze por cento. Não dá. É muito bom, galera. Eu gostei do Rodo a Terra. É bem divertido. É divertido. É menos irritante do que os outros, eu acho. Posso errar? Até. Oh. Tô com medo na cabeça. Vou fazer um turno aí. Espera só. Para o primeiro, segundo e terceiro lugar. É isso mesmo, galera. E além disso, eu vou ter acesso ao aplicativo de desenvolvimento dos Brawl Stars. Quando for ter novas atualizações. Então é isso. E até a próxima. Tchau.